Vitamina C Eu tô aqui, mina, atrás de Arata Nobre Olha a mudinha Aqui o pé de Arata Nobre Tem bastante aqui, mas o senhor que toma conta já cortou, né? Bastante Olha que coisa mais linda Tô indo no trilho aqui Eu queria achar também É... Erva picão, erva picão não, erva botão Mas eu não conheço erva botão, olha só É parecido, né? Mas não sei Aqui tem o pé de Arata Nobre A galha tá se estendendo Depende do local Onde você acha Olha, esse aqui parece, mas não é Arata Nobre Tinha muito aqui Eu dou graças a Deus, alguém que planta, porque Na minha casa não tem, aqui é uma mudinha que a minha amiga me deu Mas ela não tá mais Tendo a força, eu vou replantar ela De tanto que eu usei Olha, aqui é um lugar onde tem muitos remédios que nascem, né? Meninas, vocês conhecem o canal Daniel Pojaschi? Pois é, ele anda assim, ao menos Mostrando todos os remédios que precisa Muita coisa Aqui tem muito também Mas pra quem não conhece, né? Olha, não sei o que que é, mas É remédio também, com certeza Eu tô a dez minutos de casa Ali é a rua, onde passa A movimentação Eu já peguei um pouco do Arata Nobre, menina Agora eu vou mostrar pra vocês O pé dela do outro lado Então, eu tô procurando também Erva Baleeira Isso, eu procurei Eu comprei ontem, meninas Três pacotes Cada trezentas gramas dá quinze reais E ele é bom pra tudo Pra doze, pra anti-inflamatório Meninas, você não tem noção A pessoa que sofre com dor Vai atrás da erva baleeira Mas como aqui eu não acho ela natural, né? Então tem que comprar ela seca Que é a mesma função Você pode pôr a erva baleeira no feijão Na carne No chá Fazer chá com ela Em casa eu vou mostrar ela pra vocês Aqui, menina O pé de Oratronob Oratronob É uma planta Que você pode Fazer ela em forma de Suco Batendo uma vitamina Pode colocar no feijão Na carne Aonde você quiser botar ela Pode pôr no congelador Ficadinha Ela não perde a nutrição Mesmo você colocando Na água fervendo De tão poderosa que ela é Então eu tinha o meu Pezinho que tá em casa Não tá dando conta não Que eu uso muito Minha mãe gosta demais Foi minha amiga Oratronob Oratronob Isso Não sei falar o nome direito Mas é isso aí, tá? Chamada carne do pobre Isso aqui tem mais vitamina Do que um bife, certo? É consumido desde o tempo Dos escravos É uma plantinha carnuda Ó, tem esses vergãozinhos aqui alto Ela é bem gracinha Quando você for achar por aí Que você quiser É só você sentir ela na mão Ela é bem Bem rechuchuda mesmo Você pode consumir ela Na carne No arroz No feijão No... Vamos falar Em frango Em tudo que você tiver For fazer Você pode colocar Fazer omelete Você pode fazer Molho com frango E colocar Elas inteiras no meio Sabe por que é inteira? Que eu falo Pode picar também Porque ela murcha tudo Bem murchadinha Parece tempero Depois que ela murcha, certo? E ela não perde a nutrição Você pode fazer de tudo com ela E não perde a nutrição De jeito nenhum Nem queimando ela Beleza? Se você quiser pesquisar Você vai por Daniel Fajaski Daniel médico das plantas Natural aí Beleza? E fui Foi com ele que eu aprendi Muita coisa Eu disse pra vocês Que eu ia mostrar pra vocês Também as folhas Da erva balaeira Vou mostrar Vou lá pegar A linha tá aqui, certo? A balaeira serve pra muita coisa Incluindo dor Ele é anti-inflamatório também Ele é pra tudo Pra dores Dores Articulação Você pode imaginar Também são A mesma pessoa Que ensinou Esse daqui Ensinou esse aqui Se você quiser comprar Olha o nome tá aqui É erva baleeira Isso Se você tiver Em quintal Tudo bem Mas se você não tiver Você faz com a minha Maria Que foi lá buscar Na farmácia natural Que vende por grama Certo? E também tem um grande efeito Ele age praticamente Muito rápido É anagésico Então é um anti-inflamatório Aí beleza Que a gente achou agora Uma nova descoberta Então procurei pelo Daniel Fajaski Que ele vai te falar pra você Como funciona a baleeira E também o aratonol Que é a carne do povo Você também pode fazer Isso aqui é chá meninas Mas você pode colocar Você pode bater Fazer pozinho Misturar na comida também No ensopado No frango Onde você quiser No feijão Se você tiver ele verde Você coloca as folhas verdes No feijão Da baleeira E esse aqui também Minha mãe consome muito ele pra chá Que é Realmente a gente começou a usar Fazer agora Tá com Favorsite é bom também Tem dinite Pra um monte de coisa É um denso esse aqui A baleeira E esse aqui também Se você gostou É só curtir e comentar Esse daqui meninas Você pode picar bem pequenininho Enfatia-se Fazer omelete E esse aqui também Você pode picar bem pequenininho E esse aqui também Você pode picar bem pequenininho E esse aqui também 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 E esse aqui também